A qualquer momento, a trombeta final soará e ocorrerá o evento mais aguardado da história, o arrebatamento da igreja. Será que estaremos prontos quando esse momento chegar? Ficaremos para trás ou seremos arrebatados em glória para encontrar nosso noivo Jesus nos ares? Neste vídeo, desvendaremos o que a Bíblia revela sobre os sinais dos tempos finais, a cronologia das 70 semanas de Daniel, a manifestação do anticristo e os eventos da grande tribulação. Descobriremos quando e como se dará o arrebatamento da igreja vencedora, antes do período de trevas que virá sobre a terra. Você ficaria surpreso em ver o que as escrituras predisseram sobre os dias finais da história humana. Acompanhe conosco e descubra como viver em santidade e intimidade com Cristo. Vigilantes e prontos para o glorioso dia do arrebatamento, aguarde revelações surpreendentes. Começaremos explicando a crucial profecia de Jesus sobre os dois homens no campo e as duas mulheres moinho. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. O Senhor falou de maneira abrangente, dirigindo-se tanto a os homens quanto as mulheres. Ele falou dos dois homens trabalhando no campo em seu dia a dia, sem mencionar que estavam em uma reunião ou orando. Da mesma forma, duas mulheres estavam trabalhando no moinho. Naquela época, as mulheres não desempenhavam os mesmos papéis de hoje, em que muitas vezes trabalham fora de casa. Trabalhar dentro de casa era a norma cultural naquela época. Então, o que aconteceu? O Senhor disse que naquele momento, dois homens estarão no campo, um será levado e o outro permanecerá. Da mesma forma, duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Agora, surge a pergunta. Mesmo hoje, há cristãos que nos criticam quando ouvem nossa palavra sobre o arrebatamento, o arrebatamento antes da grande tribulação. Eles argumentam que, quando Jesus voltar, todos serão levados. Meus queridos, quero dizer a vocês que essa palavra foi dirigida para os cristãos, para crentes, irmãos e irmãs na igreja. Alguns podem dizer, não. Quando diz que um será levado e o outro deixado, o que é deixado é o crente, e o que é levado é o incrédulo. Bem, vamos ver. Irmãos, quando lemos a palavra, precisamos ter muito cuidado. Quando lemos a Bíblia, precisamos prestar atenção em todos os versículos. Vejam só. Depois de Jesus dizer que dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado, ele acrescenta no versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa palavra é dirigida a nós na igreja, não para incrédulos. A interpretação de que o que é levado é o cristão, e o que é deixado é o incrédulo, está incorreta. Tudo o que é dito aqui é para nós na igreja. Vou colocar em um português mais moderno. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. Se o outro fosse um incrédulo, não precisaríamos vigiar. Se Jesus viesse e levasse todos os crentes, deixando apenas os incrédulos, então não precisaríamos vigiar. Estamos vivendo em um tempo no qual precisamos vigiar. Se Jesus viesse e levasse todos os crentes, como muitos pregam hoje entre os evangélicos, então, quando Jesus retornasse, ninguém seria deixado. Há quem Jesus diz para vigiar. Se é para vigiar, é porque aquele que permanece também é um discípulo, um irmão ou uma irmã na igreja. Portanto, os dois mencionados, um levado e o outro deixado, são da igreja. É por isso que precisamos vigiar. Essa palavra é fundamental, porque se Jesus levasse indiscriminadamente todos os crentes, então, por que ele voltaria? Já estaríamos todos com ele. A Bíblia contém fascinantes revelações sobre os eventos finais da história humana. Em especial, a segunda carta de Salonicenses e o livro de Daniel trazem informações cruciais sobre a vinda do Senhor Jesus e o surgimento e atuação do anticristo. Aguarde grandes revelações sobre os últimos dias. Para compreender essas profecias bíblicas, é essencial considerar o cronograma de 70 semanas, revelado ao profeta Daniel. Cada semana representa 7 anos, totalizando 490 anos da cronologia profética para Israel. As 70 semanas começam com a ordem para reconstruir Jerusalém e terminam com a morte de Cristo. Após 69 semanas, 483 anos, Há uma pausa na contagem com a vinda da igreja no dia de Pentecostes. Conforme ensinam renomados expositores bíblicos, resta ainda a última semana, correspondendo a 7 anos da grande tribulação, sob o domínio do anticristo. Ao final desse período de grandes trevas e perseguição, Cristo voltará gloriosamente para estabelecer seu reino milenar. Quando essa contagem final será retomada? O que acontecerá exatamente nos 7 anos finais? Como se darão a manifestação e o domínio do anticristo? E quando e como acontecerá o arrebatamento dos santos vencedores? Aguarde e essas dúvidas cruciais serão respondidas com base nas escrituras. A 70ª semana começará quando o anticristo firmar um pacto de paz com Israel. Após 3 anos e meio, ele violará esse acordo, se estabelecerá no templo judeu e iniciará uma grande perseguição contra os judeus e também os cristãos. O arrebatamento antes da grande tribulação é a esperança gloriosa dos cristãos fiéis. Mas será que essa doutrina é realmente bíblica? As escrituras provam irrefutavelmente que os seguidores de Cristo serão arrebatados antes do período de provação global predito por Jesus. Em Apocalipse 3.10, Jesus faz uma clara promessa. Por quanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O arrebatamento antes da tribulação cumpre perfeitamente essa promessa de Jesus. Além disso, 1 Tessalonicenses 4.16 e 17 descreve o arrebatamento e diz que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Note que este é um evento separado e anterior à segunda vinda gloriosa de Jesus, mencionada no versículo 15. Outra prova vem de 2 Tessalonicenses 2.1-12, onde Paulo esclarece que Jesus não virá até que aconteça primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o anticristo. Isso só pode ocorrer após o arrebatamento, durante a tribulação. Em Mateus 24.36-44, Jesus ensina que seu retorno será repentino, separando dois no campo e dois moendo no moinho. Isso se refere claramente ao arrebatamento. Já sua vinda gloriosa, descrita nos versículos 29 a 31, ocorrerá somente após a tribulação. A parábola das dez virgens em Mateus 25.1-13, representa o arrebatamento através das prudentes que entraram com o noivo para as bodas, enquanto as nécias foram deixadas para trás. Finalmente, em Apocalipse 4.1, João é arrebatado ao céu como símbolo da igreja sendo removida da terra antes dos eventos tribulacionais descritos nos capítulos 6 a 19. As evidências são irrefutáveis. O arrebatamento antes da tribulação é a bendita esperança que devemos aguardar com alegria e santidade. Estejamos prontos vigiando e orando para comparecer dignamente ante nosso noivo Jesus, quando a trombeta final soar. A grande tribulação será um período apocalíptico de derramamento da ira e juízos de Deus sobre um mundo ímpio que rejeitou o seu amor. Mas nós, cristãos fiéis, escaparemos desse tempo de trevas. As escrituras provam que a tribulação representa a justa indignação do Senhor sobre a humanidade pecaminosa. Em Sofonias, 1.15 lemos que aquele tempo será um dia de indignação. O Apocalipse descreve em detalhes os terríveis juízos das trombetas e taças da ira de Deus. Ora, se a tribulação for o derramamento da ira divina sobre os incrédulos, faz sentido que a igreja fiel, lavada pelo sangue do cordeiro, seja poupada de passar por esse período. Deus não derramaria sua ira sobre aqueles por quem seu filho morreu. 1 Tessalonicenses 5.9 declara com todas as letras. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a obtenção da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro, a ira é para os incrédulos, não para a igreja redimida. Além disso, Apocalipse 3.10 registra a promessa de Jesus de Filadélfia. Eu te guardarei da hora da provação. Essa provação se refere justamente ao tempo da indignação de Deus que virá sobre o mundo inteiro. As evidências são irrefutáveis. A grande tribulação representa o clímax da ira de Deus sobre o mundo que o rejeitou. Mas nós, a noiva de Cristo, lavados por seu sangue, escaparemos dessa hora terrível através do arrebatamento antes que ela comece. O próximo acontecimento glorioso será nosso arrebatamento nos ares para o encontro com o noivo. Estejamos prontos, com esperança e santidade, aguardando ansiosamente aquele dia. Os sinais indicam que o retorno de Cristo está próximo. Mais do que nunca, precisamos ser vigilantes, vivendo uma vida santa de intimidade com o Senhor. A qualquer momento, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados em glória para encontrar o noivo Jesus nos ares. Após o arrebatamento da igreja vencedora, haverá ainda cerca de três anos e meio de grande tribulação sob o julgo do anticristo, o homem do pecado. Mas no final, Cristo voltará gloriosamente com seu exército para derrotar o inimigo e estabelecer seu reino milenar de paz e justiça. Amados, não nos desviemos das sólidas verdades da palavra de Deus. Vivamos cada dia em santidade e intimidade com Cristo, mantendo acesa a chama do nosso amor primeiro, para com alegria ouvirmos a trombeta final e sermos arrebatados sem falta ao encontro do noivo amado, escapando da horrível tribulação que virá sobre o mundo inteiro, porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. É muito triste perceber que, até momentos antes do arrebatamento, haverá pessoas que falharão, cairão, como diz o ditado popular, nadou, nadou, e morreu na praia. Queremos perseverar até o fim, para que, quando o Senhor retornar, todos nós sejamos levados e ninguém seja deixado para trás. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.